Obrigado aí, viu? Obrigado Então fala galera, não tá gravando? Bem, antes de começar o vídeo de hoje Eu queria deixar uma dica massa pra você Que é fã de esporte, amante de futebol O melhor aplicativo da América Latina OneFootball E aí você pode ver todas as notícias do seu time em tempo real Placar dos jogos também em tempo real Nacional, internacional, de toda a galáxia Então deixa de ser leigo Baixa logo esse aplicativo para o seu celular Tem pra iOS, tem pra Android E o melhor de tudo, inteiramente gratuito Então não perde tempo, baixa logo Vai tá aqui no primeiro link da descrição Pra você baixar OneFootball Você vai abrir aqui o aplicativo Como a gente tá na época da Copa do Mundo Escolher a sua seleção favorita Escolher aqui Brasil Aqui ele vai dar as notícias em tempo real Vídeos dos jogos, transferências Então é isso galera, é só baixar e ser feliz OneFootball Então vamos pra mais uma de aço Logo após soltar a vinheta Foi! Próxima saída agora Pessoal, licença Você sabe onde é que fica o Passa Alfandega aqui? Passa Alfandega é pra cá Aqui é um... Vai pegar a principal aqui Vai tá voltando Quando vem um posto de gasolina Vai dobrar direito Obrigado viu? Nada Obrigado aí viu? Nada Não, porque se eu torcedor de São Paulo Eu vou cumprimentar sim Não, porque... É, licença, você sabe dizer onde é que fica o Passa Alphandega? Não é shopping Alphandega? É pra cá. É muito longe. Se você pegar aqui direto, foi onde eu saí, e dobrar aqui à esquerda, você já fez. É antes da ponta. É antes da ponta, né? É. É, pega aqui em frente, é isso? É, se você quiser seguir aqui também, pode ser. Ah. E sobra. Tranquilo. Viu? Obrigado. Eu fiquei na dúvida ainda. Era na primeira ou na segunda que tu tinha falado? Larazão. Não, aqui sai, só dobrar assim à esquerda. Ah, qualquer uma das duas, né? Ah, tá. Aham. Aí só pegar. Obrigado. Pessoal, é só mais uma coisa. Dá um trolley com uma pegadinha. Pessoal, é só um trolley com uma pegadinha, né? Ô, brother, você sabe onde é que fica a conta da Boa Vista aqui, velho? A conta da Boa Vista? É. Rapaz, tem essa ponte aqui? Ah, passa a ponte aqui. Você vai pegar. Ah. Na avenida principal. A avenida principal. Tem, na direita. Tá esperto, ó. Tem essa ponte aqui? Ah, essa ponte aqui? Aham. Aí tem a outra. A outra? É a outra. Aqui lá, quando eu vi o branco. Aham. Aí tu só seguir em frente. Só seguir em frente. Mas tá muito longe, como é que é? Hã? É andando, dá pra ir? Dá pra ir, pô. Só, é só pegar aqui, é... Tem essa ponte aqui, a outra. A outra. Entendi, essa é a outra. Aí tu segue em frente. Aí segue em frente e... Aí dá no núcleo da Boa Vista. É, é só reto aqui. É, tu atravessa essa ponte, depois pega a esquerda e reto. Pega a esquerda, peraí. Mas andando já o cara vai mesmo, assim, né? Quanto tempo, mais ou menos? É, mas tu tá se aproximando perto de mim. Como assim, pô? Outra ponte. Pode ir direto. Aí atravessa a outra ponte e pega. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Pega a outra ponte. Pega a outra ponte. Aham. Atravessa a ponte, hein? Atravessa a ponte. Aí a outra ponte. Aí a outra ponte só, né? Isso. Então, peraí. Que isso, tá chegando tão perto. Hã? Como assim? Que tá chegando tão perto. Não, pô, só tô querendo saber onde é. Então, vou pegar, vou passar uma ponte. Ih, rapaz. Peraí, passou a ponte. Pega a ponte aqui. Passou a ponte. Não, na ponte. Aham. Direita. Direita. Peraí, meu irmão. O que foi? Atravessa a ponte. Aí depois pega a esquerda e reta, é isso? Andando, não dá pra ir? Dá. Dá muito longe, tu faz quanto tempo, mais ou menos? Rapaz, dá uns 20 minutos. 20 minutos. Corre. Mais ou menos, pega 20 minutos aqui andando. E depois da ponte, né? Tranquilo, velho. Vai por segue em frente. Só o segue em frente aqui, né? A gente precisa... Ah, não. Na conta da Boa Vista, entendeu? Na conta da Boa Vista. Como é que foi, pô? Tá... Não é que você tá se aproximando de nada. Não, pô, só tô pedindo informação, pô. Pronto, é lá. Só pegar... Aham. Pronto. Pode ir, aí você segue em frente. O que foi, pô? Faz aquela pegadinha que você põe a foto da pessoa como papel de parede do seu celular e pede pra pessoa tirar uma foto sua. Aquela foi muito engraçada, na moral. KKKKKKKKKKK. É sério que tu tirou uma foto da gente de costa aqui? Fé. Hã? Como assim? Não, esse é o meu plano de fundo, sei lá, pô. Ah, plano de fundo, hein? Rapaz, isso aí na própria gente. Vocês? Como assim? Claro que é. Acho que você deve ter apertado sem querer. Não, pô, mas tem uma semana que eu tô com essa foto. Pô, louco. É, tá com a mesma roupa. É, é de agora, ó. Tomando cerveja aqui. Tem uma semana que tá essa foto aqui, pô. Uma semana eu não tenho. A gente não tá aqui numa cidade. Não, a gente chegou aqui hoje. Então, que viagem, como é que pode? Isso é louco. Acho que parece, pô. Deve ser parecido. Não, daí é a gente, cara. Aqui, ó. Hã? É a gente aqui. É não, pô. Eu acho que é. Vocês chegaram agora? Com a mesma roupa. Então, essa daqui é isso, daqui é eu, pô. Hã? Tu? É, é. Acho que como tá no meu plano de fundo, mostra lá. Eu vou estar tirando um cara pra queixar aí. Hã? Eu não sei não, é. Tu não visse, não. Quando tu tava, coisa que já tava aí. Não, pô. Essa foto tá uma semana aqui. Tá uma semana aí, é? É, é. Que viagem do caralho. Eu acho que é tu mesmo. Não é a mesma roupa, né? É eu. É eu. É tu. Oi, tira. Olha, eu vou ter esse carro aqui, mas agora tá o que? Hã? Eu vou ter esse carro aqui, a gente tá com... Eu vou ter esse carro aqui, a gente não tem... Esse vou ter esse carro aqui, a gente agora não tem 5 minutos, não. Se tiver, não tem 10 minutos, não. Não, pô. Essa aqui é uma de fundo de uma salada. Tenta, não. Pando de fundo da tua foto? É. Tá a gente aqui no fundo? Essa é uma pando de fundo do salada, velho. Taca, pô. E não, pô, eu tô na hora, porque parecem vocês mesmos aí. Acho que foi o reflexo do espelho. Quando bateu aí, foi a verdade. É o reflexo, tá ligado? Eu vou tirar a foto, aí tava revendo essa câmera e pegou o reflexo desse. Não, mas não tirei a foto. Tô com a mesma camisa. Como é que pode? E o carro e o mesmo, a mesma camisa, a mesma é a minha casa, só. Acho como é que pode. E só não tá mostrando o tênis, ó. Não, pô, tu vai ter uma semana que eu tô com isso aqui. Com isso aí? É, é. Essa é uma pando de fundo. Como é que pode? É. Pessoal, boa tarde. Deixa eu saber onde é que fica o passo alfândega aqui. É, vai pegar direita esse alfândega aqui com o nosso funcional direita. Pegando aqui a direita eu já chego lá, né? Pega a direita, é pertinho, logo ali, ó. Ah, tá bom. Pertinho aqui já vai, né? Tá bom, obrigado, viu? Obrigado aí, viu? É, velho. Obrigado. Oxi. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Se vocês gostarem, curta, compartilha, deixa aquele like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo, ó. Arroba Sena Ítalo. Lembrando pra galera de Vitória de Santo Antão, estaremos chegando com o Solo de 2 em julho. Queria agradecer a todo mundo de João Pessoa, duas sessões lotadas do Solo de 2 lá. Em breve teremos novidades. Me segue no Instagram pra você ficar por dentro da agenda do Solo de 2. É isso, galera. Valeu, deixa o like e até a próxima. Foi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí